Estamos ao vivo. Muito obrigada, Marina. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Marília Pedroso Xavier, eu sou coordenadora de Direito Privado da ESA e é com muita alegria que damos início ao evento intitulado Uma Partida de Futebol, o Processo Civil como o Meio para a Tutela dos Direitos. Evento em que teremos a honra de ouvir o professor Daniel Mitidiero. Esse evento é realizado em parceria com a Comissão da Advocacia Iniciante. Só vou pedir para um dos meus colegas que estão aqui no Zoom só mutarem, porque eu acabei de ouvir aqui a minha própria voz, então acredito que tenha tido alguma repetição. Mas como eu dizia, este evento é também realizado aqui através de uma parceria com a Comissão da Advocacia Iniciante. Então tenho a honra aqui de ter comigo o seu presidente Wagner Maurício, também vários outros membros aqui destacados da CAI e quero fazer um registro muito importante que na data de ontem a CAI se tornou uma comissão permanente na nossa OAB Paraná. Então parabenizamos a toda essa gestão, porque sem dúvida isso foi resultado de um trabalho muito sério feito e hoje nós temos um número muito simbólico, porque 50% da advocacia paranaense pertence à advocacia assim intitulada iniciante. E nós sabemos que o processo civil é absolutamente fundamental de ser dominado por todos os advogados. Hoje, muitas vezes os iniciantes se queixam que enfrentam dificuldades para entender alguns pontos um tanto quanto formalistas, os advogados que já são mais experientes trazem para a ESA a necessidade de uma permanente renovação, a necessidade de buscar mais aprofundamento, até por termos tido o advento de uma nova codificação. E por tudo isso, sabemos que temos conosco hoje o melhor nome para nos trazer esses conhecimentos. O professor Daniel Mitidiero é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é advogado de grande destaque no cenário nacional, é parecerista e tem tido algumas incursões muito interessantes com uma verdadeira missão que tomou para si de continuar professando as suas lições de processo civil com extrema habilidade, com muita profundidade teórica, que aliás é uma grande marca dos seus estudos, mas com uma abordagem agora diferente, uma abordagem didática, uma abordagem que poderíamos dizer que são mais condizentes com o direito e com a sociedade do nosso tempo. Então, por tudo isso, eu realmente saúdo aqui o professor Daniel Mitidiero e, por gentileza, professor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, minha querida Marília, professora Marília. Marília eu conheço há mil anos, quando a Marília ainda era estudante e ainda não era casada com o nosso querido William, que aliás aproveito para saudar também. Meus queridos amigos, eu sempre digo que os lugares são as pessoas e Curitiba mora no meu coração, eu tenho muitos amigos em Curitiba, tenho muitos amigos no Paraná, o Marinônio, o Sérgio, o Carlos Augusto, o Ricardo, muitos amigos meus são do Paraná, o Gustavo, o André, enfim, muitas pessoas, o Leandro, e eu fico muito feliz toda vez que eu posso colaborar com a AB. Tem a Rogéria, que sempre também trabalhou na AB e tem toda a minha estima. Eu quero saudar todo mundo que está aqui me escutando, na pessoa do nosso querido presidente Wagner. Wagner, que bom saber que a AB Paraná tem agora também uma comissão da jovem advocacia ou da advocacia iniciante. Eu quero dizer que eu me sinto muito jovem, pena que eu sou jovem há mais tempo e fico sempre muito feliz quando eu posso participar de eventos que eu posso prestigiar a jovem advocacia ou a advocacia iniciante, enfim, eu cerro fileiras também. E quero dizer que me sinto em casa na ESA do Paraná por uma razão também muito singela, porque eu também sou advogado no Paraná, também sou inscrito na OAB Paraná. Então, além de ser inscrito na OAB do Rio Grande do Sul, sou inscrito na OAB Paraná. Então, realmente, me sinto muito feliz em poder estar aqui, a convite da Marília, da minha querida Marília, para conversar um pouco com vocês sobre o processo civil. E, especificamente, de que maneira o processo civil interage com o nosso cotidiano. Especificamente, a maneira pela qual a gente pode enxergar o processo, entender o processo, a partir de coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente combinou que eu iria falar mais ou menos 30, 40 minutos e que eu iria, depois, me disponibilizar a responder perguntas, indagações, enfim, fico à disposição para um bate-papo de quem tiver interesse em conversar comigo. Nesses 30, 40 minutos que a gente tem, eu gostaria de falar sobre três coisas. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a justiça civil. Quero falar sobre a justiça civil. Processo civil, justiça civil, por que às vezes a gente utiliza essas expressões como sinônimo? O que a gente pode esperar de diferente dessas expressões? Enfim, de que modo eu posso conectar instituições judiciárias, profissões legais e normas processuais? Então, a big picture do processo civil exige que a gente tenha uma exata compreensão de como esses três aspectos fundamentais interagem, para que a gente possa fazer o quê? Buscar tutelado dos direitos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com os colegas é sobre a justiça civil. O segundo ponto é especificamente sobre o processo civil como uma partida de futebol. E aí, então, eu gostaria de discutir a respeito dos andares e das escadas do processo civil brasileiro. O processo civil como uma partida de futebol a partir da ideia de andares e escadas. E eu quero terminar falando sobre nuggets. Eu quero terminar a minha exposição falando sobre nuggets. Vai estar quase na hora da janta. Eu ainda não jantei. Confesso que eu fui ao supermercado antes. A gente está restrito aqui em Porto Alegre. Então, eu fui com muito cuidado no supermercado, mas fui. E a Bezinha, a Vitória, não me deixou comprar nuggets. E eu falei, amor, eu estou louco para comer nuggets. Eu não como nuggets há uns 15 anos, eu acho. Por fora. E agora eu tenho falado muito em nuggets por causa do livro novo. Enfim, nas palestras, eu estou louco para comer nuggets. Ela disse, não, não vai comer nuggets, não. Vai comer alface. Ele está muito gordinho. Ele está bem, tudo bem. Mas, no final de semana, eu hei de comer nuggets. Então, tem aqui já. Estou registrando o meu protesto virtual contra a opressão da Vitória. Mas vamos lá, pessoal. Três grandes pontos. Se a gente for olhar os livros tradicionais de processo civil, a gente vai perceber que na tradição romano-canônica, a tradição que a gente se liga, a Itália, a França, Portugal, Alemanha, por aí afora, a gente costuma enxergar o processo civil a partir da perspectiva das normas processuais do Código do Processo Civil. A gente costuma estudar os institutos fundamentais do processo, ação, juição, defesa, processo, reconvenção, contestação, coisa julgada, recursos e por aí afora. No entanto, a gente deixa, quando estuda o processo civil nessa perspectiva, dois grandes filões de fora das nossas preocupações. A gente não discute dois outros aspectos fundamentais desse mosaico que, nada obstante, nos países de comum law normalmente são tratados por aqueles autores que costumam enfrentar os temas do processo civil. e que não, por acaso, nos países de common law, especificamente no common law inglês, acabam se referindo ao processo civil, não tanto quanto com essa regra, com essa expressão civil procedure, mas com a expressão civil justice, justiça civil. Tem um texto clássico da década de 80 do Sir Jake Jacob, que é o tecido da justiça civil inglesa, em que ele abre as considerações dele falando exatamente sobre isso. Olha, o que eu estou falando? Eu estou falando sobre três coisas. Eu estou falando, sim, sobre normas processuais, sobre os princípios fundamentais do processo, sobre ação, defesa, procedimento, recursos. Sim, mas eu também quero falar sobre duas coisas para a gente ter um quadro mais completo. Eu quero falar sobre a maneira pela qual as cortes funcionam e, portanto, como elas se organizam e de que modo as profissões jurídicas interagem. Quanto ao primeiro ponto, eu queria destacar com vocês e talvez destacar de uma maneira não tão boa que, de um modo geral, os processualistas não tratam da função das cortes, do Supremo, do STJ, de uma corte de justiça como o TJ ou o TRF. Os processualistas, de um modo geral, não tratam disso. Os processualistas tratam do quê? Do recurso extraordinário, do recurso especial, da apelação, do agravo instrumento, mas não tratam da função das cortes. Faz pouco tempo que a gente começou a despertar para a necessidade de pensar os recursos à luz da função das cortes. Porque antes nós teorizávamos sobre recursos sem teorizar sobre função das cortes. e algo análogo acontecia com os teóricos do direito constitucional. Os teóricos do direito constitucional costumavam enfrentar as matérias que estavam na Constituição sobre o poder judiciário, o seu funcionamento, sua autonomia, modo de composição, mas não se me permitem a ousadia, não procuravam aprofundar a função de cada um desses tribunais. Naturalmente, muitos constitucionalistas procuravam e procuram ainda hoje discutir a função do Supremo Tribunal Federal, mas os outros tribunais acabavam ficando por assim dizer na sombra. Então, a primeira questão que eu gostaria de deixar claro é que a gente precisa estudar a função das Cortes para chegar à tutela dos direitos. Para a gente poder entender para que serve um recurso ordinário e para que serve uma apelação, eu preciso entender para que servem as Cortes de Justiça e as Cortes Supremas. Para eu conseguir entender o que é um precedente e no que ele difere, por exemplo, de uma decisão gerada em IRDR, Incidente de Resolução de Demâncias Repetitivas, em uma Corte de Justiça, eu preciso ter presente as diferentes funções das Cortes e ler as normas processuais à luz das instituições judiciárias. Isso é fundamental. Em segundo lugar, eu também preciso trazer para o tablado das discussões a discussão a respeito da deontologia das profissões. instituições. Esse é um tema que eu não vou analisar aqui na nossa palestra hoje, a gente pode bater um papo outra hora sobre isso, mas percebam os colegas e as colegas que a gente só estuda a deontologia da nossa profissão advogados para passar na prova da ordem, em ética. e normalmente é um estudo ligado ao Estatuto da OAB, ao Código de Ética, normalmente é um pouco mais esquemático para a gente conhecer aquelas regras, mas a gente não se pergunta ao fim e ao cabo de que modo aquelas regras podem impactar o dia a dia do foro, do processo. e um ilustre desconhecido do Código de Processo Civil é o advogado. A gente fala juiz e a gente fala partes, mas a gente não fala em advogados, a gente não fala em advogadas. E aí eu poderia perguntar a vocês, para pegar só um exemplo, para pegar só um exemplo, o devido processo não teria que ser estudado também à luz das prerrogativas dos advogados? Será que não faz parte da ideia de ampla defesa e contraditório a gente fortalecer a prerrogativa dos advogados? Será que isso não é inerente ao tecido do processo? Mas para não dizer que eu só estou falando de coisas boas, advogados, vamos pegar o outro lado da moeda. O Poder Processo Civil fala em litigância de má-fé. E é litigante de má-fé, é considerado litigante de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos no processo. Mas quem efetivamente altera uma narrativa de fato no processo? A parte ou o advogado? Vejam que a gente tem que pensar sobre essas coisas, mas a gente só consegue pensar sobre essas coisas de uma maneira integrada se a gente começar a ver o processo civil não mais simplesmente como um processo civil, mas como algo integrado à justiça civil. De modo que eu convido os colegas e as colegas a pensarem no processo civil na perspectiva da justiça civil. E por isso que a gente consiga integrar as instituições judiciárias com as regras processuais, com as normas processuais. Primeiro ponto da minha palestra, check. Segundo ponto da minha exposição, que sim, o processo civil como uma partida de futebol, os andares e as escadas. E para eu começar essa nossa conversa, eu tenho que me perguntar, afinal de contas, qual é o objetivo de uma partida de futebol? Eu posso ter vários objetivos desde um ponto de vista geral. Diversão do público, eu posso ter vários objetivos desde um ponto de vista particular, que alguém ganhe a partida. mas o que eu só posso jogar uma partida de futebol se eu conheço as regras da partida de futebol e se eu sei quais são os objetivos da partida de futebol? De modo que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, para que serve o processo civil? Para que serve o processo civil? para que serve o processo civil? E aí, apareceu aqui um lembrete que a conexão está instável. Espero que vocês estejam me ouvindo pelo menos e que consigam me enxergar em determinado momento. então, o meu segundo ponto é para que serve o processo civil? Para que serve uma partida de futebol? Eu parto do pressuposto de que o processo aos direitos. Eu parto do pressuposto de que o processo civil serve para dar tutela aos direitos. Isso é algo que eu fui buscar lá na obra do Marinoni, lá em Técnica Processual de Tutela dos Direitos, de 2004, e antes disso, em 1998, quando ele escreve Tutela em Libitória, ele procurou desenvolver toda uma perspectiva de processo em que eu vejo o processo a partir da ideia de tutela do direito, sendo tutela do direito um conceito do direito material. Dar tutela ao direito. O processo civil visa dar tutela aos direitos. Muito bem. Comecei a pensar sobre isso. Muitos anos depois, em 2010, o Marinoni escreveu um livro chamado Precedentes Obrigatórios, que eu li. Li com muito interesse, e me despertou a vontade de escrever sobre Cortes Supremas, que eu fiz em 2013, e sobre Precedentes, que eu fiz em 2016. E, a partir desse livro do Marinoni de Precedentes, eu comecei a perceber que o processo civil não visa só a dar tutela aos direitos desde o ponto de vista das partes, de um caso concreto, de um dispositivo, mas o processo civil também visa a dar tutela aos direitos desde o ponto de vista da unidade do direito, mediante precedentes. E aí, então, eu comecei a elaborar, a sistematizar uma ideia de que o processo civil ele visa dar tutela aos direitos numa dupla dimensão, em particular, tendo por endereço as partes, o dispositivo para resolver um caso concreto e, em geral, para dar unidade ao direito mediante os precedentes, para orientar a sociedade de um modo geral a respeito do significado do direito. Foi exatamente o que o CPC de 2015 disse e abraçou. Se a gente abrir o artigo 6º do Código Processo Civil, a gente vai ver que o artigo 6º do Código Processo Civil ele diz que o processo civil visa viabilizar uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva para o caso concreto das partes. Artigo 6º, tutela dos direitos em particular. E se a gente pular 920 artigos e chegar lá no artigo 926, a gente vai perceber que o artigo 926 é o seguinte, ele tem um texto que eu vou deixar de lado, eu vou retirar a norma que eu vejo desse texto. As Cortes Supremas visam a promover os princípios da segurança, liberdade e igualdade mediante precedentes. É isso que diz o artigo 926. ou seja, diante do fato de que o direito se expressa em textos equívocos, que as normas têm um alcance vago, eu preciso de uma decisão sobre o significado e o alcance do direito. E a decisão sobre o significado e o alcance do direito é feita mediante as Cortes do Sistema de Justiça. E aí, então, vejam aqui, meus amigos e minhas amigas, e aqui, então, a gente tem que procurar conectar a tutela dos direitos, o objetivo da tutela dos direitos com as Cortes Supremas e as Cortes de Justiça. E é exatamente aqui que aparece a necessidade de a gente compreender o processo civil como uma partida de futebol. Se a gente for lembrar dos livros de direito funcional, dos livros de processo civil, a gente vai lembrar que o poder judiciário normalmente era representado em organograma. O Supremo lá em cima, Supremo Tribunal de Justiça, TST, TSE aqui, e nós temos na base juízes federais e estaduais, juízes federais e estaduais e Cortes de Justiça, TJs e TRFs, e TRTs também. Vamos falar com o TJ e o TRF aqui. Muito bem. A gente tem, por assim dizer, esses diferentes andares da Justiça Civil que são conectados por escadas. Nós temos diferentes andares que são conectados por escadas. Cada um desses andares tem uma função específica e as escadas que levam a cada um desses andares só podem servir a essas funções. E se eu tivesse que resumir o meu argumento agora, eu diria o seguinte, a tutela dos direitos, em particular, a decisão justa do caso concreto é tarefa do tempo regulamentar. 90 minutos, dois tempos, 45 e 45. Juiz de primeiro grau, corte de justiça. Duplo grau de jurisdição. O que é que tem que decidir os casos? O que é que tem que decidir a grande maioria dos casos com justiça, examinando fatos, prova e direito? Os juízes e as cortes de justiça. Esse é o sistema de justiça por excelência, em que todos os lances da partida são admitidos. Eu posso cabecear, eu posso cobrar escanteio, cobrar lateral, eu posso dominar no peito, enfim, todos os lances da partida são admitidos no duplo grau de missão, 45 e 45. é para o grosso da justiça. No entanto, existem também as cortes supremas. As cortes supremas existem por uma outra razão. Não existem para fazer justiça ao caso. Podem até fazer justiça ao caso como um side effect, como algo que ocorre lateralmente e que é desejável, mas rigorosamente elas não existem para isso. As cortes supremas existem para dizer qual é o significado do direito, para descrever sentido a textos e decidir sobre o alcance das normas, para não ficar tão abstrato. Para não ficar tão abstrato. As cortes supremas têm que decidir, por exemplo, qual é o alcance do termo casa. O quarto de hotel ocupado é casa para efeitos constitucionais e proteção da intimidade, da inviolabilidade domiciliar? O Supremo, aliás, decidiu que sim. Alguém tem que decidir isso. Para usar um tema, um tema da professora Marília, qual é o alcance do contrato de namoro diante da união estável e do casamento? A gente tem que decidir qual é o que otorgar significado a essa situação jurídica que a gente cria a partir do Código Civil, cria a partir da lei, mas tem que definir o seu significado para que a gente tenha uma orientação geral. E vejam, nesse sentido, eu não preciso que 100 mil casos aportem ao Supremo, ao STJ, para que em 100 mil casos seja dita a mesma coisa. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que as Cortes Supremas não são os 90 minutos regulamentares. E as Cortes Supremas sequer podem ser consideradas uma prorrogação do jogo. porque na prorrogação eu posso fazer tudo o que eu fazia nos 90 minutos. Na verdade, as Cortes Supremas funcionam como pênaltis. Pênaltis. Só um lance é admitido. E que lance é admitido? É a discussão a respeito do significado do direito. Eu posso discutir fato? Posso. Posso conhecer fato. mas eu não posso discutir se o fato existe ou não existe à luz da prova dos autos. Isto está vedado. Eu, obviamente, conheço de fatos porque sem fatos eu não posso trabalhar com precedentes. Mas eu só discuto o significado do direito e alcance do direito. Eu só bato pênaltis. Mais nada. É só isso que eu faço. E aí vem a seguinte questão. Terceiro ponto. Nuggets. Quando, afinal de contas, eu posso ir para as Cortes Supremas. Nuggets. Vou contar essa história. E com isso me encaminho para o final da minha exposição. Eu tenho certeza que a maioria de vocês deve ter uma lembrança terna com nuggets assim como eu. Eu adorava nuggets. A minha mãe fazia nuggets para mim. Eu enchia o saco para ela fazer nuggets para mim. A dona Lina não deve estar me assistindo agora porque ela não é muito chegada em tecnologia mas vai ficar registrada para mostrar para ela depois disso. E na minha época o Nuggets tinha uma caixinha azul da sadia e tal. Eu adorava aquela caixinha. Enfim, aquilo lá eu e meu irmão a gente comia direto. Minha irmã adora também Nuggets. Agora não mais mas enfim gostava também. Moral da história. Um belo dia estou aqui na firma e aí um escritório de propriedade intelectual me procura. E o caso é basicamente o seguinte. É um caso público que eu posso falar porque eu não lembro nenhum. Estava se discutindo se Nuggets é produto ou é marca. No Brasil Nuggets é marca. E qual é a consequência disso, pessoal? Para quem não está muito familiarizado. É que se for produto bom, todo mundo pode usar o nome. Nuggets pode ser da pele de gão da sadia enfim de qualquer qualquer produtor. É produto assim como é produto relógio cadeira. Agora se for marca não. Eu preciso respeitar a propriedade. Muito bem. E aí então se discutiu no Brasil o McDonald's registrou a palavra Nuggets como marca e cedeu para a sadia. muito bem essa sadia entrou no mercado com o Nuggets lindo muito bonito o que que aconteceu? O que que aconteceu? Os concorrentes tentaram em determinado momento entrar com Nuggets no mercado e a sadia foi lá e conseguiu uma tutela inibitória tutela de remoção do ilícito para dizer não Nuggets não só a gente pode usar essa expressão isso foi judicializado muito bem se discutiu à luz da prova dos autos se fez prova pericial quer dizer é é é é é é é é o que que pode utilizar a expressão Nuggets então o pessoal interessado na manutenção dessa decisão veio me procurar e disse professor queremos um parecer sobre a admissibilidade do recurso especial e eu disse olha eu posso dar o parecer sobre a admissibilidade do recurso especial porque do ponto de vista tradicional esse recurso especial seguramente não poderia vingar porque implica revisão da prova realizada nos autos muito bem mas quero dizer a vocês que esse é um caso interessante é um caso que tem uma importância e que provavelmente na STJ vai ser conhecido tudo bem a gente quer ainda assim o parecer tudo bem cheguei com o meu parecer fui ao STJ conversar com o ministro que me recebeu de uma maneira muito fidalga como sempre ministro super querido não vou falar o nome dele agora por questões éticas me ouviu de maneira muito atenta e depois que eu parei de falar ele disse olha Daniel pode falar com o teu cliente pra ele ficar tranquilo pelo menos comigo não precisa mais ficar insistindo nessa questão da admissibilidade diz pra ele que ele pode se concentrar no mérito porque eu vou conhecer esse caso esse caso é interessante é nuggets né Daniel nuggets é uma coisa interessante eu vou conhecer esse caso o STJ vai conhecer esse caso porque é um caso importante e que tem transcendência moral da história meus amigos e minhas amigas a gente vê as Cortes Supremas hoje desde a perspectiva desde a perspectiva da argumentação em torno da relevância de um caso aquela maneira de nós trabalharmos e que as Cortes Supremas são uma prorrogação então eu continuo discutindo erro e acerto das decisões das Cortes de Justiça isso ficou pra trás a gente vem construindo uma sólida doutrina no âmbito do Supremo na repercussão geral no TST com a transcendência e no STJ de uma maneira implícita mas existente e que o que essas Cortes Supremas devem fazer é conhecer casos relevantes com transcendência com repercussão geral ou seja Corte Suprema não é prorrogação Corte Suprema é pênaltis duplo grau de jurisdição são 90 minutos regulamentados e isso a gente pode tirar algumas consequências para terminar aqui a minha exposição se é verdade que as Cortes Supremas devem ser vistas como Cortes de pênaltis de interpretação de precedentes todo e qualquer recurso ordinário todo e qualquer recurso especial todo e qualquer embargo de divergência potencialmente é capaz de gerar um precedente recurso ordinário e recurso especial não funcionam a base do IUS litigatórios funcionam a base do IUS constitucionais no interesse da ordem jurídica não no interesse da parte apelação é um recurso que devolve fato direito prova para as Cortes de Justiça e os incidentes que ocorrem nas Cortes de Justiça como o IAC como o IRDR não gera tecnicamente precedentes o IAC gera jurisprudência uniforme mas que não pode gerar confiança em termos de assegurar que determinado comportamento é conforme ao direito porque há revisão e IRDR para usar uma linha do Sérgio e do Marimone é nada mais nada menos do que uma proibição de relitigação de questão comum não é portanto uma maneira de gerar precedentes mas eu só consigo ter essa clareza quando eu enxergo o processo civil quando eu enxergo o processo civil desde fora quando eu consigo ver que eu tenho diferentes andares com escadas que servem a diferentes propósitos e que uma coisa é estar jogando os 90 minutos da partida outra coisa é estar batendo pênaltos muito obrigado pela atenção de todo mundo parabéns parabéns professor Daniel agradecemos pela instigante palestra e de fato foi possível ver o processo civil a partir de outras lentes quero antes de mais nada só fazer uma referência especial aqui tivemos uma intensa participação no chat aqui do youtube então saudar aqui a Sara Matos o Guilherme a Cleusa de Andrade também aqui o Pedro Marques a Luciana Chemim nossa coordenadora lá de Cascavel professora da Univel a Munira Murredini de Foz do Iguaçu temos aqui o Paraná inteiro representado e também quero fazer um destaque especial aqui para a professora Cristina Leitão nossa querida professora da ESA processualista também procuradora do estado e que ela saúda aqui o professor dizendo que foi muito boa a palestra partida de futebol pênaltis nuggets e processo civil que ela adorou faz esse cumprimento aí carinhoso nós temos aqui quatro perguntas também já entabuladas aqui para o professor Daniel eu quero antes de ler aqui essas perguntas só mencionar aqui num sentido inclusive de fazer uma referência também especial aos nossos colegas da CAI então para além aqui do nosso caríssimo presidente do Wagner Maurício também quero saudar o Jefferson Mota o Gustavo Abbas o Márcio Roberto o Giovanni Drapzinski e a Lúcia e a Lúcia que estão aqui conosco também no Zoom e a primeira pergunta ela é do Rogério Tavares da Rocha que ele pergunta qual foi o resultado do caso dos nuggets já que é um caso público aqui ele ficou bastante curioso eu confesso que eu também tá bem bom primeiro quero dar um alô para Cris Cris bom saber que você está por aí também receba meu abraço e meu beijo pois está lá ainda viu Marília Rogério está lá ainda estamos aguardando o Superior Tribunal de Justiça decidir o caso não faz muito tempo que eu dei esse parecer foi 2019 então ele deve estar na fila mas é um caso interessante é um caso bacana nos Estados Unidos isso eu posso adiantar nos Estados Unidos o pessoal nuggets é tido como produto e não como marca é uma pepita a ideia do nuggets é para ser uma pepita se tu colocar assim na internet vai ver nuggets é uma pepita de ouro para ser uma coisinha assim então virou a ideia de produto e não marca mas no Brasil enfim a gente tem essa discussão mas é um caso bem interessante acho que vale a pena acompanhar mas ele traduz bem essa ideia de que nas nossas peças pessoal aproveitando e falando de advocacia que nós estamos aqui entre advogados e advogadas nas nossas peças às vezes a gente costuma se atentar muito aos detalhes do caso que é importante naturalmente no recurso especial extraordinário mas o mais importante é dar assim o grande olha porque isso aqui é importante o que ele vai impactar e vai contribuir para a gente botar um tijolinho lá na coerência do direito para a gente colocar um tijolinho lá no significado do direito o que o nosso caso ajuda a tornar o direito melhor vamos colocar assim mais cognoscível mais estável mais confiável mais efetivo Obrigada professor agora nós temos aqui uma pergunta do nosso colega aqui da CAI o Jefferson Oliver Mota ele é o mediador hoje do grupo de pesquisa do grupo de estudos de processo civil da CAI a CAI tem um grupo dedicado de estudos ao processo civil e o Jefferson pergunta o que o professor pensa sobre a possibilidade de uma ação de indenização por dano processual nessa perspectiva de processo como ferramenta de defesa de direitos fundamentais e prerrogativas Sim obrigado Jefferson também pela pergunta acho que sim acho que não há nenhuma vedação na ordem jurídica brasileira ao cabimento de uma ação dessa ordem vamos lá a ação é abstrata e atípica sendo atípica ela não depende da ligação com nenhum direito específico eu tenho fatos ilícitos eu tenho atos ilícitos eu tenho fatos danosos que se verificam no processo e em função do processo e que por essa razão podem ser inibidos removidos ou reparados eu não vejo nenhum nenhum óbvio se é uma tese como essa acho que é uma tese inclusive bastante robusta desde o ponto de vista do devido processo especificamente se a gente for pensar em violações do devido processo e que tem amparo na corte interamericana e tem amparo na corte europeia a gente consegue contra julgados principalmente por duração razoável por não acesso por ausência de transparência do processo eu acho que é um tema que vale a pena muito obrigada e aqui nós temos mais uma pergunta vinda do grupo de estudos de processo civil da CAI eles gostariam de saber quais são os temas dentro dessa perspectiva tão profunda e didática trazida aqui na palestra quais são os temas de processo civil que para o professor estão na pauta do dia em 2021 olha boa boa pergunta Marília mas eu diria o seguinte a gente tem um grande tema no Brasil que precisa ser estudado explorado que são os temas que estão no entorno do precedente das cortes supremas da do modo de liberação do supremo da STJ a diferenciação do precedente com relação a outros institutos como proibição de identificação de questão como jurisprudência esses temas são temas principalmente o tema do precedente que não é propriamente um tema de processo um tema de teoria do direito mas que merece ser muito estudado e muito considerado e mais outros temas que eu passionately gosto eu gosto dos temas sobre os quais eu já escrevi monograficamente um tema que eu estou lançando um livro agora em abril que a pandemia eu fiquei em casa durante a pandemia inteira então eu fiquei escrevendo eu escrevi o reclamação eu vi que tem uma pergunta sobre reclamação aqui depois eu respondo escrevi esse processo civil que é o livro novo que eu procuro apresentar o processo civil de maneira um pouco diferente e escrevi um livro sobre superação para a frente do precedente e modulação de efeitos da decisão de personalidade e essa é uma distinção que não é normalmente realizada e que me parece essencial para que a gente tenha uma boa operatividade para o sistema seria um tema que eu diria que é interessante finalizar um tema que está na hora do dia e que aconteceu hoje o julgamento no Supremo foi dos limites territoriais da coisa julgada na ação coletiva o Supremo decidiu hoje sobre essa matéria dizendo que eu não não tenho como limitar a coisa julgada territorialmente é um tema bastante importante que vai da pano para a manga e tem vários outros temas clássicos que vale a pena ser estudados poderes do juiz colaboração técnica antecipatória eu diria o seguinte se eu tivesse que dar um conselho para quem quer estudar processo estude em temas clássicos não tanto temas da moda tem temas clássicos vamos se formar lendo assim temas sobre ação edição defesa processo vamos ler teoria do procedimento vamos ler bastante recursos função das coisas esses temas que são temas de base são temas que vamos acompanhar a vida inteira acho que a gente poderia ir por aí obrigado pela pergunta então já vi que o grupo aqui de estudos vai sair realmente já bem municiada com temas para o ano inteiro nós temos uma pergunta agora do professor William Pugliese na verdade duas perguntas a primeira pergunta é se o professor recomenda que ao longo dos 90 minutos o advogado trabalhe a relevância do caso pensando nas cortes superiores eu já vou também encaminhar aqui a segunda pergunta do professor William que é se o professor Daniel Mitidiero poderia brindar aqui a revista jurídica da ESA com um artigo seu para a nossa próxima edição claro obrigado William William é um amigo querido estudou comigo aqui no Rio Grande do Sul também não teria como dizer não acho que sim acho que é uma questão bem importante e já desde logo procurando delinear o quanto o caso é importante o quanto a questão é importante debatida para a unidade do direito vale a pena ao longo dos 90 minutos isso vai ajudar muito depois na hora de mostrar para as contas supremas o que de fato está sendo debatido em juízo e quanto ao ensaio claro vamos providenciar só me dar um prazo um prazo razoável para que eu possa cumprir com esse muito bem-vindo encargo vai ser um prazer obrigada professor então o professor William como editor então já fica aí comprometido a dar um prazo mais generoso e o Gustavo Abas aqui também pergunta se a reclamação ela está digamos assim inserida no tempo regular ou não da partida muito obrigado pela pergunta também Gustavo vamos lá eu escrevi um livrinho agora sobre reclamação e esse livrinho sobre reclamação eu procuro demonstrar que a reclamação perante as Cortes Supremas fundada na autoridade da decisão não pode não pode servir para a tutela do precedente e aí eu preciso fazer uma distinção entre decisão e precedente quando eu digo isso quando eu digo que a reclamação visa apenas a fazer valer autoridade uma decisão para fazer cumprir uma decisão eu estou dentro do discurso da tutela dos direitos em particular e procuro demonstrar que uma decisão não foi devidamente observada que era do Supremo que era do STJ mas foi uma decisão do caso e nesse sentido nós podemos dizer que o Supremo e o STJ quando julgam uma reclamação eles estão atuando para simplesmente reafirmar aquilo que já foi decidido para a solução do caso então já não é por assim dizer pênaltis aqui eles estão atuando para fazer valer uma decisão cuja eficácia para o caso concreto foi desatendida e aí eu preciso ter presente que o Supremo atua a partir do caso concreto e aí bate pênaltis unidades do direito precedentes eu elaboro enunciados com a força do precedente mas para que eu possa fazer isso eu tenho que usar um caso concreto como pretexto e é justamente esse caso concreto que eu uso como pretexto que pode gerar um comando que foi não observado e aí volta para os 90 minutos da partida pertence ao discurso da tutela dos direitos em particular isso só vai ser alterado quando eu trabalhar com a reclamação fundada na violação de súmula vinculante na verdade quando eu digo violação de súmula vinculante eu quero dizer violação do precedente subjacente à súmula vinculante mas é uma excelente pergunta também acho que vale a pena observar muito obrigado até o Jefferson fez a pergunta que se isso seria o VAR Jefferson obrigado essa é uma pergunta que está aparecendo muito o VAR na minha opinião é a prova então o que o VAR é? o VAR é o meio de buscar a verdade é o meio epistêmico e sendo um meio epistêmico ele é o meio de prova e o campo por excelência da prova é o campo dos 90 minutos do duplo grau a gente tem que deixar a prova longe das Cortes Supremas maravilha muito obrigada professor para que a gente possa fechar nós temos uma última pergunta que eu acho muito pertinente que é do Rogério que ele pergunta como que faz para encontrar o seu livro se entra no site da Amazon então gostaria de pedir para o professor como que as pessoas que estão ouvindo essa palestra e que tem esse interesse de ler um pouco mais sobre isso de entender um pouco mais a nossa colega também aqui de Foz do Iguaçu a doutora Munira que nós já mencionamos ela mencionou aqui no YouTube que adorou a palestra e que queria realmente fazer constar que o livro ela já comprou já adquiriu já chegou na casa dela e que ele é muito didático e que vale a pena a leitura Obrigado Munira é uma querida obrigado o livro é esse aqui Processo Civil com essa capa do Mondrian aqui e ele está à venda na Amazon e está à venda no site da RT o site da RT tem desconto então talvez seja melhor então é www.livrariart.com.br e amazon.com.br no mínimo esses dois sites vocês encontram o livro enfim acho que está à venda e enfim agradeço muito o interesse no meu trabalho e na maneira como estou tentando vamos colocar dessa maneira introduzir elementos no nosso dia a dia para ajudar a gente a pensar no direito só tenho a agradecer muito obrigado Marília e obrigado Rogério pela pergunta muito obrigada mais uma vez professor Daniel então receba novamente aqui os cumprimentos da OB Paraná da ESA da CAI novamente eu gostaria de agradecer aqui todos que acompanharam aqui essa nossa transmissão ao vivo e também a todos que no futuro vão ver aqui essa transmissão por replay sem dúvida será muito acessada então fazer esse cumprimento especial e dizer que de fato aqui na ESA nós louvamos muito essas iniciativas de docentes que tem realmente um nível de excelência acadêmica mas que são realmente pessoas muito preocupadas em sair um pouco daquela crítica do encastelamento das torres de marfim e que de fato escrevem para serem lidos escrevem para os seus leitores e que tem um objetivo genuíno de de fato contribuir para um desenvolvimento um aperfeiçoamento da sua matéria de estudo como é o caso dessa obra singular do professor Daniel Mitigiero e que com certeza é uma obra que servirá como uma luva para toda a advocacia porque afinal de contas efetivamente nós temos o processo civil no nosso cotidiano o processo civil é puramente o nosso cotidiano às vezes até temos a tendência de ler o nosso próprio cotidiano a partir dos ritos e dos movimentos do processo civil então tenho certeza que essa obra terá uma excelente recepção ela já é um sucesso nos momentos de pré-venda nós já vimos ali que já havia todo um movimento na internet e agradecemos muito de fato o professor ter aberto a sua agenda e poder compartilhar um pouco aqui com a advocacia paranense essas tão importantes lições professor mais uma vez muito obrigada obrigado Marília é só agradecer a vocês por esse espaço maravilhoso do nosso diálogo muito obrigado então com isso a gente encerra aqui a nossa transmissão